E aí, Lia? Eeee... Tá pronta? Let's głaaa! Ah! E to me curtindo E to me curtindo E to me curtindo e to mi cu Chegando na boate eu esqueci minha calcinha E sem dó nem piedade eles vão perder a linha Topzinho Açanhado E o short Pique seca Eu vou te sarrar de lado e acabar com a sua Quero curtir a noite no estilo sexy hot Então vem todo mundo quer que pode Topzinho Açanhado E o short Pique seca Eu vou te sarrar de lado e acabar com a sua pica E tô me curtindo 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 E tô me curtindo, e tô me curtindo Quero curtir a noite no estilo sexy hot Então vem, todo mundo quer que pode Topzinho, assanhado, e um short Piquezito, eu vou te sarrar de lado e acabar com a sua pica E tô me curtindo, e tô me curtindo E tô me curtindo, e tô me curtindo E tô me curtindo, e tô me curtindo E também fuga